E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui com The Sims 4. E estamos aqui com a nossa série, nossa minissérie, tá? Em busca de Sixxam. E Mônica Cunha agora nesse momento vai começar, começar não, ela já tá trabalhando há bastante tempo galera, eu já andei jogando bastante pra adiantar aqui o nosso expediente. E ela está trabalhando no laboratório e a gente vai acompanhar ela hoje nesse episódio, certo? Então bora acompanhar a Mônica até o laboratório. Experimento Diário Bem-vindo ao Laboratório Futuro Sim! Você vai se ocupar bastante realizando experimentos essenciais, pesquisando tecnologias novas e talvez até interagindo com formas de vida alienígenas. Seu trabalho é usar equipamentos científicos potentes para o bem, assim esperamos. Bom, seja bem-vindo, né? Chegamos aqui ao Laboratório Futuro Sim, é o único laboratório que temos aqui, inclusive ela é colega da Catarina Alves e ela trabalha aqui também, né? De vez em quando, né? Quando o turno bate, ela se encontra, de vez em quando ela tá por aqui, não é sempre que ela tá. Mas enfim, vamos perder tempo não, porque aqui tem que fazer um monte de coisa, né? Muita coisa. Preparar soro de comida sintética. Bom, primeiramente a gente vai usar essa máquina aqui, se a máquina deixar. Vamos sintetizar soro. Soro, 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 soro de comida sintética. Aprimorar o raio sim com controle mental, trocar de roupa. Hum! Ai, ela já fez um monte de coisa, gente. Ela fez aqui essas maquininhas loucas aqui, conservador de momento. Ela fez essa luminária flutuante, que eu não sei ainda nem como que usa, mas depois eu vejo. E o raio congelante. O raio congelante tá no inventário dela aqui, né? O raio sim, né? Que no caso ele tá congelante. Agora ele vai ser aprimorado. Cadê o raio dela, mano? Cadê, 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 cadê? Ué, será que ela deixou em casa? Bom, se ela deixou em casa aqui, tem um monte de raio. Mas vamos lá, vamos aprimorar aqui. Arraste o raio sim para o construtor de invenções. Eu não tô achando ele. Ah, tá aqui, ó. Pronto. A gente arrasta pra cá e vai aprimorar o controle mental. Beleza, ok. Fofocar sobre colegas com o Vitor Ruiz. Quem é o Vitor? Esse é o Fábio Gomes. Essa aqui, não. Cadê o Vitor? Vitor, é você, Vitor. Vitor Teixeira. Tem dois Vitor aqui. Cadê o Vitor Ruiz? Esse cara que tá aqui. Nossa, esse labrota era grande, hein. Não, esse é o Anderson Braga. Esse Anderson Braga aqui é um amigão. Amigão dela. Vitor Ruiz. Você, fofocar sobre fofocar, fofocar. Mais escolhas amigáveis. Ai, caramba. Cadê? Fofocar sobre romance no trabalho, fofocar sobre colegas. Beleza. Ela conseguiu preparar o soro, inventar a luminária flutuante. De novo, mano. Caraca. De novo. Olha, ela tá aprimorando aqui agora o treco, o raiozinho. E depois, ela vai inventar, que não dá pra fazer nada disso agora, porque a máquina já tá sendo usada. Bom, eu já fiz o que eu podia fazer aqui, né. Já tá aqui na fila, né. Todo dia eu tenho que fazer alguma coisa. Vocês vão vendo que eu tô com um monte desses aqui, ó. Conservador de momento. Todo dia eu venho aqui, aí tem que fazer conservador de momento. Tem que arrumar um lugar pra gente ir estocando esse negócio. Inventar luminária flutuante. De novo. Ok. Tá, tira o raiozinho daqui. Olha quanto que eu já tenho, gente. Ah, vou ter que começar a deixar um monte aí. Inventar dispositivo. Luminária flutuante. Cara, esse daqui quanto que custa? Porque se, caso for, eu vou vender, né. Deixa eu ver. Olha, custa R$ 600, olha. É uma boa grana. Muito boa grana. Bom, ela foi lá no outro pátio, lá no outro laboratóriozinho. Foi conversar com o cara. Foi fofocar, ó. Ok, já deu, então sai daí agora. Inventar a luminária. Beleza, já fui correndo lá. Fazer experimento laboratório químico. Ai, que saco. De novo, mano. Hum, fazer experimento. Compartilhar ideias com o Vitor Teixeira. Vitor Teixeira tava pra cá. É esse, cara? É. Compartilhar ideias. Vamos lá. Ver mais escolhas. Amigável. Compartilhar fotos. Compartilhar ideias. Muito bem. Fazer experimento químico já tá na lista. Invitar a luminária flutuante é o que ela tá fazendo. Beleza, então agora você tem que esperar. O tempo está acabando. Pronto? Beleza, tá feito. Olha quanto. Já tem duas aqui, hein. Criar soro de perfume de rosas. Sintetizar soro. Perfume de rosas. Beber ou testar em alguém soro não testado. Mônica conseguiu sua sétima descoberta. E anotou a ideia no... Seu caderninho. Eureka! Você viu que eu já falou Eureka. Deu pra entender. Tá, mas e aí? Opa! Que susto! Eita, o negócio bugou aqui. Bugou. Aê, desbugou? Não, não desbugou, não. Vai explodir. Vai explodir, hein. Cuidado. Experimento diário. Hoje pode ser o dia de uma nova descoberta. Comece a fazer experimentos para se aquecer. Que ótimo. Ela já fez a sétima descoberta. Olha, falta mais uma. Sucesso. Consegui o novo soro. Tá aqui o soro. Bebe. Bebe. Bebe, minha filha. Controlar mentalmente os colegas. Vai acabar. Vai acabar o tempo. Controlar mentalmente. Raio congelante. Ah, acabou. Não deu tempo. Mas ela ganhou bastante graninha, hein. 562, mais um dia de folga. Voltando pra casa. Muito bem. Chegamos em casa. Gente, vou aproveitar agora esse finalzinho de vídeo pra mostrar pra vocês as alterações que eu andei fazendo aqui na casa, tá? Então, vamos pausar aqui. Vocês lembram que no vídeo passado nós tínhamos aqui duas fontes aqui na frente. Eu precisei tirar essas fontes porque ela começou a ter um desejo maluco de umas máquinas muito grandes, né? Então, essa máquina, por exemplo, né? É... Telescópio, né? Eu acho que é isso o nome dela. Observar o céu. É o telescópio. Bom, essa máquina é muito grande e não ia dar pra colocar aqui. A minha ideia inicial era que eu colocasse ela aqui em cima nesse negócio. Mas como a casa ficou meio que... Saiu um pouco do meu controle. Eu não consegui fazer um jeito dela ter um acesso aqui nessa sacada aqui, né? Eu ainda vou pensar, ainda vou repensar essa casa ainda. Porque tem um lugar aqui onde ela pode entrar. Eu tava pensando em fazer uma escada aqui, tá? Embaixo eu colocaria os sofás, não sei. Ou eu mandaria essa salinha lá pra cima. Fazia uma escadaria aqui que desse acesso aqui a essa salinha. E colocava esses sofás aqui em cima. Uma porta grande de duas partes aqui, né? Que desse acesso a essa sacada. E a gente colocaria esse telescópio aqui em cima. Não sei. Bom, fica assim por enquanto. E eu deixei... Já tirei o outro também. Porque, de repente, precisa colocar outras máquinas aí. Eu não tenho espaço. Então, pelo menos aqui na frente tem espaço. Bom, troquei o tapete também. Tinha um tapete redondo marrom que também não tava muito legal. Porque era muito pequeno e tava apagado demais. Eu queria cor. Eu queria que ficasse bem cheguei mesmo, sabe? Porque as cores preferidas dela, não sei se vocês já perceberam, são o verde e o azul, né? Então, temos aqui muito verde e muito azulzinho também. Alguns detalhes e tal. E aí, então, eu coloquei esse tapete verde aqui com laranja. Ficou muito legal. Deu um contraste bom. Eu acho, pelo menos, né? Não sei. Embaixo... Deixa eu ver o que eu fiz de alteração. Ver se eu me lembro, né? Não sei. Deixa eu ver aqui. Ah! Eu coloquei esse microscópio, tá? Que ela queria um microscópio. E aí, essa pinóia aqui tava no meio. Eu tive que afastar pro canto, tá? Isso aqui tava no meio, antigamente, né? Aqui. E eu afastei ela pro canto, né? Esse negócio aqui, eu não sei o que é. Só enfeite mesmo. Pra colocar o telescópio aqui no meio, tá? E... Que mais que eu fiz aqui de alteração? Acho que mais nada. No banheiro eu não fiz nenhuma alteração. Eu acho que é só por enquanto aqui, tá? Fiz alteração nela também, tá? Fiz uma alteração nela. Eu consegui um código, galera. Que libera todas as roupas do The Sims. Inclusive as roupas dos NPCs e de trabalho, tá? Então... Aí, o que aconteceu? Vamos trocar de roupa pra roupa casual. Vocês lembram da roupa casual dela, né? Era uma roupa simples. Uma calça e uma camiseta azul, lembra? E... Mas a minha ideia inicial mesmo era que ela usasse essa roupa de cientista. Porque ela é uma cientista, certo? Então aí eu queria saber... Eu fiquei procurando se eu achava algum conteúdo personalizado com essa roupinha aqui. Aí eu achei o código CHEAT pra liberar as roupas. E eu coloquei essa roupa como uma roupa casual, tá? Troquei os óculos dela também, que era redondo e amarelo. Eu coloquei esse óculos azul. E troquei o brinco também, né? Os brincos dela eram uma pena. É uma peninha azul também, que era bem bonitinha e tal. Mas não combina muito bem com essa roupa de cientista, tá? No mais, é a roupa de cientista que ela usa mesmo no laboratório. Certo? E eu acho que foi só isso que eu fiz de alteração por aqui, galera. Deixa eu ver mais nada. Eu acho que... Eu coloquei esse treco aqui, que é pra... É alarme contra incêndio. Eu não sei se isso funciona, né? Mas... Tá aí. No mais... Mais pra frente nós vamos ampliar isso aqui, porque tem um pouco de espaço ainda, eu acho. Dá pra ampliar um pouquinho. Porque tá ficando meio apertado. Se ela quiser colocar mais máquinas aqui, não vai ter espaço. Eu vou falar pra ela limpar isso aqui, que tá feia a coisa. Fica muito ruim. Sim, não gosta de coisa bagunçada. E é isso. Acho que é só. Deixa eu chamar ela aqui pra fazer essa faxina. Cata aí, minha filha. Pronto. Tudo certo. Tudo resolvido. Bom, então o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like baroto, fazer comentários, compartilhar o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajudou bastante na divulgação do canal, ok? Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.